Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. É um prazer tê-los aqui e hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla pra estar mostrando pra vocês as novidades da semana lá na tenda do Reda. Como a gente já faz toda semana, né? Já deixa o seu like pra fortalecer o trabalho que a gente faz. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nada. Quer ajudar o Liu a sobreviver, comprar o leitinho da gatinha, o pão de queijo pra comer de manhã e continuar trazendo um bom conteúdo no canal? Torne-se membro ativo também clicando aqui na opção abaixo e ganhe benefícios exclusivos aqui no nosso espacinho, tá bom? Ajuda o Liu porque viver de AdSense tá osso. E bora lá então conhecer o que nós temos na semana. Meus cumprimentos. Perloja. Vamos lá, guys. Na seleção diária, né? Nós temos aí o Hellhast. A montaria, né? Como tá dizendo aqui com aparência macabra, daquele conjunto Draug, que é um dos primeiros conjuntos que chegaram na loja junto com o jogo, que aliás também tá em promoção. Já vou mostrar pra vocês já já. Você tem até, né, amanhã, pra poder tá resgatando ele no seu jogo em troca por 150 opalas. Fora isso, agora entrando na seleção semanal, nós temos em primeiro lugar um esquema, né, pra cabeça, um esquema de tatuagem, né, pra cabeça do conjunto do tempo atual. Aquele conjunto que nós mostramos, que tem até um... uma... uma espingarda, sei lá, tem um nome esquisito, baioneta, sei lá, enfim, né? Tá aí, caso você esteja completando aquele conjunto, ou querendo alguma peça dele. Fora isso, nós temos aqui o Machado Anão, um machado danês mítico, que vai te proporcionar aí, aumentar, tem um boost, né, de velocidade, quando você eliminar o seu inimigo. E isso até três vezes. Fora isso, nós temos aqui mais uma peça, a terceira peça do Cavaleiro da Távola Redonda. Nós já tivemos, se eu não estiver enganado, as braçadeiras. Nós tivemos... o torso, mano. O elmo, acho que o elmo, né, do conjunto. Isso mesmo, acho que é o elmo. E agora nós temos as calças. É um dos conjuntos mais bonitos do jogo, né, da loja. Então, se você tem 100 opalas aí, corre lá pra poder trocar. Fora isso, você tem o canhão antiaéreo, santo Deus, que tá aqui como esquema de assentamento. É o mesmo canhão antiaéreo que você tem na ponta do seu Dracar, só que a versão que tá aqui é pra esquema de decoração do assentamento, tá? Se você não pegou da última vez o torso, né, a armadura de Roodle Falk, que é uma das mais daora também, né, vamos falar real, da primeira leva de trajes, hoje também tá aqui. Como eu já tenho, não tá mostrando pra mim, mas deve ser por 100, 130 opalas, por aí, tá? Fora isso, nós temos o disfarce do tempo real, que nada mais é que... O manto, né? O manto. Lembrando que dessa vez, nesse traje em específico, a gente até fez vídeo já, dei uma pesquisada aqui no canal, o manto não é completo, né, ele não cobre você, é só até o ombro e tal. É bem legal, e eu espero que venha mais peças desse jeito. Só do tempo atual, nós temos uma, duas, três peças, tá? Então, se a galera tá curtindo aí, quer testar, enfim. Embora seja algo que eu não curta muito, eu sei que bastante gente gostou, que comentou no vídeo, quando a gente fez. Então tá aí, pessoal. Pra vocês tem muita coisa do conjunto do tempo atual, né, do dia moderno. Então, vamos sair. Preciso ir. Até breve. Siga em frente. Continuarei aqui. Ó, se a gente for lá na loja, pessoal, olha só. Ela está com desconto, tá? Todos os conjuntos, todos os trajes, todas as peças, tudo tá em desconto. Pode ver aqui que o pacote inteiro do Cavaleiro Iso, que é 2 mil, você tem 10% de desconto, tá saindo por 1.800 relics, tá? Só o traje, que na minha opinião, é o que tá valendo nesse conjunto, você, ao invés de pagar 800, tá 760. Não é um baita desconto, não, né? Mas tudo bem, tá aí. E o pacote também do barco tá com 10% e tal, enfim. Eu sempre espero, né, essas promoções pra poder comprar alguma coisa na loja quando eu tô com um helix sobrando. Mas vamos lá. Aqui, deixa eu pegar a montaria primeiro que eu quero mostrar pra vocês, que tá lá na loja aqui, ó. Por seleção diária, o Hellrest, tá vendo, ó? É esse cara aqui, mano. Esse cara que tá disponível pra você poder pegar, né? Ele é do conjunto Draug, tá vendo aqui embaixo, ó? Você pegar ele... Nossa, eu acho... Nossa, eu não tinha reparado desse cavalo não, mano. Nossa, é sinistro, tá ligado? Olha as patas traseiras dele, a perna, olha só. As coxas, né? Furada e tal, mostrando os nervos. Eu não tinha notado isso aí, não, mano. Sinistro, ó. Cabeção. É, sinistrão. Parece mais um... Um cavalo dos... Como é que fala, mano? Esqueci o nome daqueles bichos lá de capuz do Senhor dos Anéis, tá ligado? Mas legal. Ele é desse conjunto aqui, ó. E tem vindo muita coisa desse conjunto ultimamente, né? É isso aí. É... Fora isso, o que a gente viu lá foi do... Tá, aqui. Do cavaleiro da tábola redonda, né? Ó, já veio o elmo, se eu não estiver enganado, né? Já veio o elmo. E o que tem hoje são... As pernas, mano. Ó, e é muito bonito também, né, mano? Olha só os detalhes, cara, da perna. Lembrando que a armadura inteira, ela tem detalhes em preto, ou melhor, detalhes no preto, né? Tá vendo ali, ó? Várias coisas entalhadas. Mano, essa armadura foi muito bem feita, cara. Caprichada demais, ó. Então, tá aí. Fora isso, do tempo do pacote, o restante, né? Do tempo atual. Então, ó. Lembra que eu falei pra vocês? É esse lance aqui, ó. Esse capuz, na verdade, né? Que você tem. Tá vendo? Ó. Fora isso, a gente tem dele os esquemas de assentamento, né? Que não tá mostrando aqui, mas dá pra ver também. Aqui, ó. Em pacote de assentamento. Cadê? Do dia atual. Tá aqui, ó. Ó. É esse cara aqui, ó. Será que mostra aqui em detalhe? Não, não mostra, né? Não. Então, ó. É bem isso aqui, ó. O que tá vendendo lá agora. Semana passada veio esse aqui de trás, né? O Animus. E a árvore é bem bonita, cara. De todos os itens, a árvore, na minha opinião, é a mais bonita, né? Mas comentem pra mim. O que você vai pegar na loja do Reda hoje, nessa semana? Ou se você vai deixar passar dessa vez e esperar, né? Que na próxima semana tenha itens mais agradáveis, mais interessantes pra poder tá pegando? Comenta aí, mano. Não custa nada, é rapidinho. Já vai deixar o like mesmo. Vai lá, já digita alguma coisa. Beleza? Bom, pessoal. Eu, na minha opinião, se eu pudesse pegar alguma dessas peças, eu pegaria ou do Rudolfolk, né? Só que eu já tenho. Ou eu pegaria as pernas do Cavaleiro da Távola Redonda. Eu acho que eu pegaria as pernas em primeiro lugar e depois deixaria o restante pra lá. Mas, comenta aí, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!